Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol, o jornalista multimídia Mauro Betting. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você Milton Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo. Alô amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E jogam hoje Paris Saint-Germain e Juventus. E aí está, senhoras e senhores, a escalação das duas equipes. O árbitro a pinta e começa a partida. Kim Bambi, Ramsey, está sendo seguido de perto, a marcação é forte. Ramsey. Por cima da marcação. Espetacular, Ronaldo. Que golaço. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso, faz um golaço. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo que já está perdendo assim a partida. Que fase. É hora de pisar na bola e arrumar a casa. O zagueiro usou toda a sua experiência. Jogou sério. Resolveu por ali. Meteu o bico lá para frente. Ramsey. Vem o passe. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo. Uma defesa espetacular. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Passou ali, pertinho da bandeirinha. E agora? Vai fazer o que com a bola? Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome o gol. Messi. Está prontinho para mandar para o gol. Se bobear, a falta é até melhor que pênalti para ele. Ele chuta muito. Messi. Messi. Olha só. Quanta habilidade. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Daí é para bater direto. Está amadurecendo o gol de empate. Ainda mais para quem sabe bater tão bem na bola como ele. Pegou bem na bola. Se vai no gol, entra. Messi. Gol! E acontece o gol do empate. O gol com muito estilo. Golaço. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Porille. No. Não tem como pegar essa bola. Vamos ao finalizar. Vamos lá. Não tem como pegar essa bola. Vamos ao finalizar. Vamos ao finalizar. Nota em risco, mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Chiellini, Bonucci, Messi, Chiellini, carrinho limpo na bola. Tentou o companheiro mais adiantado. Morata, tentou o passe, será que alguém chega? Ronaldo! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional, a conclusão é que estava bem longe disso. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Chiellini, Bonucci, Danilo. Essa ele tentou mandar lá para frente. A metida de bola. Tentou o passe, será que alguém chega? Lançamento longo para o ataque. Mbappé. Houve uma movuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Danilo. Passe para frente. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo mandou a bola para o lado direito. Lorenzi. A metida de bola. Messi. E agora, grande chance para ele. E acaba arrumando a casa ali atrás. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ronaldo. Quadrado. Bola lançada para o ataque. Ramsey. Vem o passe. Não tem impedimento. Segue o jogo. Despachou lá para frente. Tentou a bola enfiada. A bola passou. Olha aí. Uma grande chance agora. A batida. Gol. Que bela virada. O jogo pega fogo. Messi. Foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado o goleiro. Hoje, ele já marcou dois. Vem mais por aí. Eles conseguiram um gol de vantagem. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca uma 103. Colocou a bola na frente. Bola enfiada entre a marcação. Florenzi. Mandou a bola para frente. Tentou ali por entre os adversários. De linda metida de bola. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. Tentou a bola enfiada. Gueye. Lá vai ela pela lateral. Vem o passe. A medida de bola. Agora é com o Ronaldo. Kim Bambi. Ronaldo. Passou muito bem pelo alto. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. 2 a 1. Placar final deste primeiro tempo. A bola rola de novo. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. 3 a 1. Mandou a bola para o ataque. Tentou o passe. Será que alguém chega? De bala. Ronaldo. Ronaldo. Olha que lançamento ele fez. Gueye. Bola enfiada entre a marcação. Rabiot. Ramsey. Ele deu um chute forte para frente. Tentou achar o companheiro ali na ponta. Mbappé. Ele pode ir para a linha de fundo ou então entrar na área. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Gueye. Morata. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tentou ali por entre os adversários. Essa tinha o endereço certo. Bonucci. Tinha a bola da defesa de qualquer jeito. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar. Tentou a bola enfiada. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Ramsey. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Marcação à distância dos adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar. Nem pensar em respirar. Então se você deixa muita distância sem dar o bote. O cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim. Aí a natureza cuida dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Verati. Gueye. Vem o passe. Agora a bola dele. Gueye chega com tudo e recupera a bola. Substituição. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Arthur. A medida de bola. Ele estava esperto no lance, hein? Florenzi. Meteu para frente. Abriu o jogo pelo alto. Abriu o jogo na frente. Mandou a bomba. uma jogadaça de Mbappé. Vantagem de dois gols. Foi importante aumentar. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Mbappé. É um cara oportunista. Sabia onde se colocar. Sabia onde ia a bola. E a gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando com um cara como esse para concluir a jogada. Eles estão com dois. Dois gols na frente. Agora é a hora de tentar segurar essa vantagem de dois gols. O técnico vai cobrar desses caras. O goleirão mandou lá para frente. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. De bala. Lá vem Borata. Ele avança. Ninguém segura ele. É falta. Não tem o que discutir. O cartão amarelo ficou até barato. Poderia ter sido o vermelho. Agora não adianta mais reclamar de nada. Ele marcou. Está marcado. Não volta atrás. Tem horas que não tem o que fazer. Tem que cometer a falta. Mas lembrando quem é que pode bater essa falta. Tinha que dar um jeito de evitar isso aí. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Mandou para fora do gol. Foi uma bola apreensada, mas sem nenhum perigo. Jogou na frente para ver o que dá. Kimbembe tentou jogar dentro da área. Chegou de carrinho para matar a jogada. Meteu o pico nela o goleiro. De bala. Que dira. De bala. Tentou a bola enfiada. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Acabou com a festa do ataque. Mbappé ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia. Zero para a execução. Média 5. Dá para passar bem. Meteu pelo alto. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Florenzi. Marcação cerrada. De bala. Bateu para frente. Lançamento pelo alto. Vem o passe. Chiellini. De bala. Kedira. Kimbembe. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. A batida. Uma defesa sensacional. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Tentou o passe. Será que alguém chega? Vem o passe. O jogador foi derrubado. O juiz marca a pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. Opa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinham outro recurso a não ser fazer a falta. Levanta a cabeça. Olha para o goleiro. Se marcar, a vantagem vai ser aumentada. Acertou na trave. Arthur. De bala. Lá vem Morata. Tentou a bola enfiada. Arthur. De bala. Mandou a bola para frente. Bola enfiada entre a marcação. E ele aparece para o corte. Apita o árbitro. Fim da partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro. Deu tudo certo. O que foi planejado lá na precheta aconteceu dentro de campo. Amigo ligado no futebol, estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde. Aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting.